Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo jóia, tudo ótimo, espero que com vocês aí também esteja tudo as mil maravilhas e hoje trazendo mais uma novidade para vocês, mais uma parceira aqui para o nosso canal, tenho certeza que vocês vão amar essa novidade assim como eu estou encantada e vou trazer aqui para vocês em primeira mão um vídeo exclusivo para mostrar para vocês essa novidade fechamos a parceria com a loja Toca do Viés, isso mesmo gente, estou muito contente com essa parceria, conseguimos um desconto exclusivo de 15% de desconto com o meu cupom e vocês vão ficar encantadas com tudo aquilo que tem lá disponível para vocês gente, olha só, tem algumas coisas que eu recebi que eu queria mostrar para vocês, cadê minha tesoura, não está aqui por perto não tem problema, mas olha, apesar de ter o nome Toca do Viés, mas eles tem também alças, tá gente, ó vamos começar aqui mostrando o viés de boneon, também tem viés de gorgurão lá, tá gente, ó mas esse aqui é o famoso viés de boneon, para quem está começando e tem dificuldade no viés, gente isso aqui é a oitava maravilha do mundo porque ele já vem, olha, com uma dobrinha aqui no meio, ó e você já costura ele assim dobradinho, ó você não precisa ficar preocupado em costurar e depois desvirar e rebater não, ele é perfeito, fica perfeito esse tipo de acabamento, gente várias cores, olha que lindo, dá para fazer acabamento interno, externo, também fica muito bonito vou fazer alguns trabalhos para vocês verem como é que fica estava esperando chegar essas cores, para misturar com alguns tecidos que eu tenho aí separadinho também lá da Pet Work Curitiba, para mostrar para vocês olha que lindo esse rosê aqui que eu separei, maravilhoso, fora a infinidade de opção de cores que tem lá, tá gente esse aqui são só alguns que eu comecei a receber e aí no decorrer dos vídeos eu vou mostrando para vocês conforme eu for recebendo, tá mas tem também aquele viés tradicional de gorgurão vende tanto a metro quanto o rolo fechado, tá o pessoal aí que trabalha com mochila, com muita bolsa, muito estojo, bolsa de maternidade vale muito, muito a pena eles trabalham com linhas também coisa que a gente não para de usar nunca, né então vale a pena também dar uma conferida essas aqui, olha, o pessoal lá do norte, nordeste me pergunta muito são algumas alças chique que eu escolhi a princípio olha essas cores, gente olha esse turquesa que eu amo de paixão com essas duas listas aqui branquinhas, tá vendo essa aqui é de 3 cm deixa eu conferir mas é isso mesmo, ó 3 cm também vende a metro e vende o rolo fechado, tá se eu não me engano o rolo fechado vem com 20 metros ou 50 metros eu tenho as duas opções uma coisa assim aqui, se eu não me engano, tem 4 metros, tá dá para fazer bastante coisa com isso aqui dá para fazer duas bolsas ou três dependendo de como você for fazer essa bolsa esse aqui é o turquesa com essas listinhas brancas que eu achei um charme o malva olha que lindo, gente essa cor parece um pistache na realidade olha que lindo, 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 lindo esse caramelo aqui que também é um curingão, né dá para a gente usar assim sempre que for fazer uma peça mais neutra mais clássica, né é sempre bom a gente ter essa cor tudo isso aqui é alça chique, tá é uma alça de algodão mas que tem um acabamento melhor, tá eles tem lá também aquela alça de algodão tradicional que todo mundo conhece, tá tem também as bicolores tricolores como essa daqui olha essa que chique, gente olha que alça chique literalmente, não é não maravilhosa essa daqui, se não me engano tem 3 metros mas também tem 3 centímetros de largura, tá essa aqui eu fiquei encantada olha, ela é preta mas ela tem as bordas rosa antigo maravilhosa essa aqui também é tradicionalíssima já trabalhei com essa alça aqui, ó a vermelha, a branca e marinho também fica chiquérrimo o acabamento com essa alça a marrom que é sempre ui, perdão a marrom também é sempre bom a gente ter né, porque é neutra pra fazer pochete pra fazer alça de necessaire necessaire boxe, né enfim, dá uma imensa variedade aí pra gente essa daqui, olha é alça chique de 4 centímetros também fica muito bacana pra você usar como alça transversal alça de necessaire boxe também fica muito bom a bolsa de ombro também fica perfeita com isso aqui mochila também fica excelente bolsa maternidade enfim, gente os nichos são enormes pra gente trabalhar com alças desse tipo e olha qualidade excelente excelente tá bem essas aqui gente já são as alças que eles chamam de acetinadas ou glamour tá tá lá na página deles que por sinal é fácil 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 de vocês mexerem não vai ser difícil de vocês entenderem o site deles qualquer coisa tem um íconezinho lá aquele íconezinho do whatsapp havendo dúvidas só vocês clicarem lá naquele íconezinho que com certeza eles vão prontamente atender vocês e eu escolhi essas fofurices aqui pra gente começar a trabalhar olha olha essa de poá tá dando pra pegar bem o poazinho ela é um rosê com poá marrom que me apaixonei assim que eu bati o olho ela é um acetinado tá vendo que ela tem um brilho olha diferente da alça chique que ela é um opaco tá vendo tem outra aqui de poá cadê essa aqui ó do poazão essa que eu já até sei com qual estampa de tecido eu vou trabalhar com ela maravilhosa eu amo poá gente acho lindo eu acho retrô eu acho que nunca sai de moda uma graça a xadrez também eu me apaixonei acho chiquérrima tem uma variedade enorme gente vocês não tem noção uma variedade imensa imensa você fica doida você não sabe qual escolhe essa daqui essa daqui gente olha que é a alça sereia que lembra aquelas escamas de peixe olha ela é tipo um furtacor tipo não né é um furtacor olha maravilhosa também já sei qual é o tecido que eu vou usar aqui quando a gente tem o domínio total do nosso ateliê a gente já sabe o que vai combinar com o que já começa a comprar as coisas e aí a gente começa a comprar tudo combinando para encaixar tudo certinho então esse aqui vocês vão ver só que show que vai combinar com o tecido que eu tenho aí esse outro aqui também é um fofuríssimo cheio de coraçõezinhos tá vendo olha também é dessa linha acetinada glamour uma graça também de 3 centímetros esse outro aqui olha esse esse olha que coisa mais linda gente que coisa chique eu já imagino assim bolsas chiquérrimas com essas alças não tem como não ficar né essas são de 4 centímetros para vocês verem olha a diferença um centímetro a mais como faz diferença ó tá vendo também são acetinadas e aqui mais uma de mandala olha de 3 centímetros também dessas acetinadas uma mais linda que a outra gente inquestionável não tem nem o que questionar né e olha naquele precinho hein naquele precinho e 15% que o meu cupom né o meu cupom é cupom da Cris tudo minúsculo e tudo junto não tem como errar não tem como esquecer cupom da Cris tá o contato da Toca do Viens vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo assim como de todos os meus parceiros a partir de agora tá e lembrando também pessoal que eles também olha como uma loja completa eles tem olha todas também as ferragens que a gente precisa usar ó pra poder é completar né essa parte das alças das bolsas tem também olha o botão imantado inclusive dessa vez eu pedi até o dourado né que é difícil achar pra caramba aqui ó aquele aquele mecânico que é aquele que não precisa do balancinho tá vendo inclusive tá num preço excelente sugiro que vocês terminando de assistir esse vídeo vão lá dar uma olhadinha dar uma conferida fiquem atentos que se você escolher a alça de 3 centímetros compra o quadro o regulador de 3 centímetros se escolheu de 4 compra o de 4 tá bem mas não deixa de dar essa conferida lá agora na toca do viés tá bom o site deles é www.tocadoviés.com.br tudo junto e tudo minúsculo e o telefone também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa nossa parceira prestigiem nossos parceiros que são graças a esse que vídeos como esses continuam tendo aqui no canal tá bem um beijo enorme no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima até a próxima tchau 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 tchau